Abertura Bom, vou aproveitar esse restinho de aula para a gente conhecer o aluno novo. Gabriel, você não quer se apresentar? Acho que não precisa. Ah, precisa sim. Vem cá, se apresenta. Oi, eu sou o Gabriel. Oi, Gabriel! Oi, Gabriel! Vamos? Você vai subir ou descer a rua? Subi. Quer ver com a gente? Eu quero. Tá entregue. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau. Você sabe que eu não sou afim dela, né? Você também não quer afim de ninguém, né? Ou pelo menos nunca me conta. Eu sou sua melhor amiga, eu devia saber essas coisas. Eu sempre te falo dos meninos que eu gosto, Léo. Posso sentar aqui com vocês? Senta aí. Levanta lá. Vocês foram bem na prova? Ah, acho que sim. E você, foi bem? Ah, acho que sim, mas eu sempre gostei de matemática, então... Ah, e você podia ensinar o Léo, ele vai muito mais em matemática. Eu queria ver se você tivesse que resolver com a ação em braile, se eu gostar. Hum, é vazio da... Gabriel, como é que é mesmo aquele negócio de evidência? Gato Mia? E eu? Gabriel. Gabriel. Gia, como é o Gabriel? Como assim? Ah, tipo... De rosto. Ah, o Gabriel? Magro, tem um olhão, tá chegando. E aí? Vamos. Você não mora por aqui, Gia? Eu moro naquela casa amarela ali do outro lado da rua. Ah, se você quiser, eu posso levá-lo até a casa dele. Ah, não sei, acho que não precisa. Pra mim não tem problema nenhum, Gia. Tenho certeza. Ai, tchau, meninas. Até amanhã, viu? Tchau. Você tá aí? Tô. Pode andar, então. Eu quero pedir pra vocês formarem duplas pra gente fazer um trabalho, tá? Só que as duplas tem que ser entre meninos ou entre meninas. Podem formar as duplas, por favor. Você sempre foi assim? Assim como? Moreno? Ou cego? Cego. Desde que eu nasci. Eu não sei o que eu faria se eu fosse cego. Você acostumaria. Eu vou te dizer que até tem suas vantagens. As pessoas te fazem mais favores, por exemplo. Então quer dizer que você nunca viu o rosto da Giovanna? É. Nunca. Ela é engraçada. Acho que ela gosta de você. Com a boca, nada a ver. Não sei do jeito que ela te olha. Não parece sua amizade. Para com isso. E você? Não gosta dela? Não. Entendi. Pode deixar que eu levo no bicho. Viu? O quê? Favores. Quente aqui, hein, Léo? Também. Você está de moletom? Como você sabia que eu estava de moletom? Como será? Pronto. Não estou mais. Eu sou bonito. Você acha que as pessoas me consideram uma pessoa bonita? Ah, eu te considero. Vamos? Vamos. Vocês estão aí? Estamos. Vamos lá, porque eu estou com fome. Moletom de novo, Gabriel? Ó, tá escrito. Temperatura do clima... Dá aqui sua mão. Isso. Ó. Temperatura... Do clima tropical... Do clima tropical... Apresenta... Vari... Léo. Eu esqueci meu moletom na sua casa. Passa hoje depois da aula pra pegar. Pronto. Depois da aula eu vou direto pro dentista. Eu posso trazer amanhã pra você. Hum. Tá bom. Gi, eu queria falar com você. Vai, fala. Não, aqui não é o lugar. Nossa, mas isso aqui é tão importante que você não pode falar aqui. Depois eu falo. Eu acho que eu estou apaixonado pelo Gabriel. Como assim apaixonado? Tá. Apaixonado de namorado. Namorado gay? Acho que sim, né? Giovanna. Eu não acredito que você me deixou sozinho depois do que eu falei. Tudo bem. Eu sei que não é uma coisa simples de ouvir, mas poxa. Eu te falo uma coisa daquela e você me deixou sozinho esperando. Olha, eu estou aqui há horas me questionando se eu devia ou não ter te falado que eu estou apaixonado pelo Gabriel. Você sabe, você já é mó ciumenta. Agora eu não quero nem ver. Ai, Léo, desculpa, eu juro que eu queria ter feito antes. Mas é que estava cheio de tia lá na casa da minha avó. E elas ficaram cantando um parabéns eterno que eu achei que nunca mais fosse acabar. Depois sentou todo mundo comigo numa mesa e ficou perguntando como estava o colégio. Ai, Léo, desculpa que eu te deixei sozinho lá na escola. Você está bem? Estou.